Sombra, base, pó e cílios postiços. Você já imaginou fazer a própria maquiagem no escuro? Isto pode parecer impossível para algumas pessoas, mas impossível é uma palavrinha que não existe no vocabulário destas mulheres. Todas possuem deficiência visual e fazem parte de um curso de automaquiagem. São 12 alunas, algumas não enxergam absolutamente nada, outras possuem baixa visão. Mas quem foi que disse que o escuro é uma limitação? Era um sonho meu aprender a me maquiar, sabe? Porque para a gente mulher é super importante, né? E eu estou super feliz com essas aulas, com essas meninas maravilhosas mesmo. Está sendo muito bom. O curso é oferecido gratuitamente pela Laramara, uma instituição que desenvolve projetos voltados para pessoas com deficiência visual. Os profissionais são voluntários e todos os produtos serão doados às alunas. É difícil para a gente que não enxerga nada, né? Querer se arrumar e tal. E aqui a gente está tendo uma chance de estar aprendendo a se maquiar, ficar mais bonita, né? Esta aula não significa apenas aprender a usar corretamente cada tipo de produto. É também uma mudança de vida. E como será que elas estão se sentindo? Olha, está sendo muito gratificante e é uma oportunidade de eu ficar mais bonita, né? Isso mesmo, Valéria. Ficar cada vez mais linda e sentir confiança ao usar cada um dos produtos para realçar a beleza. Eu estou me sentindo muito mais feminina, muito mais mulherão. E é muito bom, porque não depender das pessoas para estar fazendo a maquiagem. Para a gente é muito bom ter autonomia nessa parte. E a autoestima fica ali em cima. O Brasil possui cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. E quase 60% são mulheres. E não é porque não enxergam a própria imagem no espelho que elas não são capazes de se sentirem lindas e confiantes. Eu me sinto realizada, assim, feliz, né? Que é uma coisa que a gente acha que não tem capacidade. E a cada dia as pessoas que querem nos ensinar vai nos dando essa capacidade, né? De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.